O Ministério Público do Estado fez vistorias no Centro Educacional Masculino e também no Centro Educacional de Internação Provisória em Teresina e verificou condições precárias em vários ambientes. Você vai ver aí algumas fotos que foram feitas durante essa vistoria. Quem participou delas foi o promotor de justiça Maurício Verdejo, que está aqui com a gente. Doutor Maurício, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã para conversar com a gente sobre essas condições encontradas nessas duas unidades de detenção dos menores infratores, os menores que têm algum tipo de conflito com a lei. E a partir dessas fotos, o que o Ministério Público vai fazer? Bom dia, bom dia, Nádia, bom dia a todos. Doutor Maurício. O Ministério Público fará um relatório e encaminhará, fazer uma reunião com o secretário da SASC para que a gente tome providência em relação a essas irregularidades. Posteriormente, também faremos novas visitas pontuais, sempre assim, sem hora marcada, para constatar a real situação dessas unidades socioeducadoras. Bom, a gente vê aí pelas fotos algumas unidades, as unidades com alguns problemas de infiltração, de sujeira, de má conservação. O que que isso implica no objetivo final ou na finalidade dessas unidades? Praticamente, fica um local, um entulho de adolescentes. Por quê? Porque não tem o mínimo de possibilidade de propor qualquer atividade socioeducativa. Digo, por exemplo, nós temos um preparador físico, um profissional da educação física. Ele não faz nada, porque ele não tem nenhum equipamento. Tem espaço para ele trabalhar nas unidades? Tem espaço, tem campo de futebol no SEM. Só que para fazer essa atividade, esse campo de futebol, precisa primeiro limpar o campo de futebol. As máquinas de limpeza estão todas estragadas. Precisa de socioeducadores para acompanhar esses adolescentes. Hoje, a gente tem cinco a seis de plantão para 120 adolescentes. O ideal seria um para cinco. Hoje, temos um para 24 adolescentes. Então, é impossível ficar um adolescente com 24 jogando futebol. É muita insegurança. Tanto para o preparador físico, como para as demais pessoas do domínio. Tem 120 adolescentes só em uma das unidades? Só no SEM. Só no Centro Educacional Masculino. Esse número, ele caracteriza a superlotação no local? É, a superlotação, porque a unidade cabe só 60. Tem 120. Então, tem o dobro, né? É, tem o dobro. E, além de tudo, começou as obras. Na SEM e Liberdade, já começou, eu fui lá na verificação, na inspeção. Eu constatei que a obra já iniciou, do SEM e Liberdade. A do SEM, já estão tendo preparativos. Então, vai ampliar o SEM e reformar. Feitas as obras, a gente pula para outro aspecto, que é o aspecto falta de material, o insumo. Tanto de trabalho para um psicólogo, para um assistente social, tem essas pessoas lá, mas não tem nada para fazer. Você, os programas do governo para dar emprego, trabalho, profissão para esses adolescentes, nenhum está ativo. Bom, o secretário da SASC, que agora é o deputado Zé Santana, acabou de assumir a secretaria, né? Isso. O senhor já vai levar esse documento para ele, com todas essas reivindicações? É, nós já pedimos uma reunião com ele, uma reunião para tratar desse assunto e para ver, firmar os compromissos anteriores e também para depois, eles, ele, da nova perspectiva. Doutor Maurício, o senhor chegou a conversar com os profissionais e também com os menores durante esses visitos? É, durante essa inspeção a gente conversa com todos os adolescentes. A gente está tendo um problema grave, que é um outro aspecto, que é em relação aos adolescentes do interior. estamos com uma capacidade muito grande de adolescentes que vêm de Parnaíba, principalmente Parnaíba, Floriana e Picos. Esses adolescentes saem dessas regionais, não tem local, o local de internação é só Terezinha, que acontece que, às vezes, ficamos com mais adolescentes do interior do que da própria capital. Mas é um outro problema para a SESC tentar resolver, de tentar criar esses núcleos fora de Terezinha. É imprecedível, porque senão essa reforma e ampliação do SEM não vai adiantar nada. Ou constrói as unidades regionais ou vai ficar impossível receber esses adolescentes aqui. Eu queria agradecer ao doutor Maurício Verdejo, que é promotor da infância e da juventude, já pedindo a essa audiência, essa reunião com o secretário Zé Santana para levar todos esses problemas. As reformas já começaram e aí muitos problemas e dificuldades ainda para serem resolvidos no percurso, inclusive com essa possibilidade de se abrir vagas também no interior do Estado, que eu tenho certeza que, a essa altura do campeonato, a SESC já está pensando nisso também, doutor Maurício, espero que sim. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Muito obrigada.